Oi, eu sou o Diego Montez e me mandaram fazer uma versão diferente de pedir pra você se inscrever. Então eu tô pedindo pra você se inscrever no canal e vou dar um tempo, que é enquanto eu revelo a minha convidada de hoje. Porque o formato é novo, mas parece antigo. Não, já me apresentei. Essa é a live! Você viu que novidade? A gente tá na cama. Vai ser conversas na cama com o Diego Montez agora. Liv Zez é uma irmã minha do Rio de Janeiro. Eu conheço ela há muitos anos, muitos anos antes dela ser famosa. Ela tinha feito uma participação no Bicicleta e Melancia. O que é Bicicleta e Melancia? Você pergunta. Bicicleta e Melancia, Roberta. Não é você mesma que fala uma coisa, não tem nada a ver com a outra? Bicicleta e Melancia. Vindo de vocês, isso é muito engraçado, Diana. Conhece Liv quando ela saiu Bicicleta e Melancia e no musical Rock in Rio. Estou aqui com Liv Zez, ela que é a Liv também do musical Rock in Rio. Liv é atriz, cantora, performa, engolidora de espada. Fala um pouco sobre você, assim, para as pessoas que não te conhecem ainda. Bom, eu nasci no Rio de Janeiro. Acho que foi muito, né? É porque eu só... Resumos! Beleza, eu comecei com 9 anos e aí com 15 a gente já está fazendo um musical infantil. Aí depois disso eu fui ver o primeiro musical adulto. Porque Liv fez uma das modalidades de teatro que a gente faz, que é a que eu mais gosto, que é teatro não autorizado. Como que é esse teatro? Você pega uma produção Disney... Ou Brother, qualquer coisa muito famosa. E faz uma versão nacional. Mesmo assim, sem... Sem autorização. Nenhuma! Conta um pouco da sua versão de High School Musical que você fez. Escola musical foi muito legal. Eu fazia Hannah Montana. Você era Hannah Montana? Eu era Hannah Montana. Isso é adaptação brasileira, senhoras e senhores. Tipo, você coloca Hannah Montana no High School Musical e está tudo bem. E tudo bem. Porque eu sofria bullying na peça. Veja o 13 Reasons, muito antes de vocês. Eu era super tímida. Eu chegava no final com uma peruca loura. E ninguém me reconhecia. Até eu tirar a peruca loura depois do meu solo. E era maravilhoso. Qual que é a pior coisa que já acontecia pra você em palco? Tipo... Cara, tiveram algumas. Tiveram algumas. Agora, a mais famosa foi... No número do Kiss que eu fazia com o Bruno, A gente começava cantando junto. E aí, na hora que eu me libertava, Eu jogava ele no chão. E eu fingia que eu dava dois tapas na cara dele. Uma vez, eu me empolguei muito. E eu mal calculei o meu tapa. E aí, eu virei a mão na cara do Bruno. E eu não consegui voltar o tapa. Porque foi um tapa assim, nesse nível. E ele ficou todo vermelho na hora. Porque ele é muito branquinho. Estamos falando pra um segredo, Que é uma pessoa que é um pouco emotiva. E ele fala assim... Dito que eu me empolguei com esse amigo. Acho que ele ficou dois dias inteiros sem falar comigo. Dito, ela ria da minha cara. E eu ria de nervoso. Eu ria. Mas eu ria gargajada. De sutiã. Bom, a gente vai entrar agora nesse tema novo. O tema novo agora é o filme... O filme. Sim. Lindas, gostosas e... Qual é a ordem? Gostrosas, lindas e sexys. G.L.S. G.L.S. Me fala sobre gostosas, lindas e sexys. Gostosas, lindas e sexys foi os 45 segundos do tempo. Eu mandei um vídeo há dois anos antes do que o filme acontecer. Não fui escolhida. Nem fez teste. Foi muito ruim. O meu teste contou. Eu não escolheria. Você, quando você entrou no set, Você já pensou assim... Eu, nesse filme, vou bater no pai da Carla Dias de Rebelde. Conta pra ela, eu digo que ela é tua filha. Você achou que algum dia você ia beijar e socar o Juan Alba na sua vida? Eu não beijei, sabe? Ah, não? Não. Eu só soquei mesmo. Entendi. Então, dá uma resumida muito rápido, assim, no filme e um pouco da história do filme. São quatro amigas, fora de Fatão de Beleza. É basicamente isso. E cada uma tem sua história e elas são muito amigas. A gente não sabe como elas viraram amigas. E elas são todas mulheres bem-sucedidas ou trabalhadoras que estão aí pra empoderar mesmo. Tipo, ah, eu sou assim, me aceite assim, eu vou trabalhar com o que eu quiser, vou falar do que eu quiser. O sobra, eu me acho linda. Alcoolizada, eu me acho linda, gostosa e muito sexy. Vídeo é... Ah! Então, redu... Gente, é picararro, acontece. Ih, chegou agora. O que chegou agora? Ai, meu Deus. A gente vai fazer um pulo pra isso. Do que chegou agora? Do que chegou agora. É uma surpresa pra você. Eu não ia ter desafio, porém, a participação da Liv implora um desafio que eu vou explicar qualquer. A Liv, uma vez, estávamos nós saindo pra um restaurante japonês. Eu olhei pra ela e ela tava com... Não parava de falar. E ela tava com um temaki imenso na frente dela. E eu falei assim, Liv, se você colocar esse temaki inteiro na boca e comer, eu pago o seu rodízio. E era um rodízio bem caro. Sem água, tá? Estou dando a oportunidade de Liv revisitar esse momento. A Liv e eu vamos comer esse sushi. Ó, aí o que vai acontecer. Vamos os dois comer. Quem terminar primeiro, ganha. Quem ganhar. Você, no caso, se você ganhar, você vai ganhar um presente. Caso você perca, você vai ter que dançar sensualmente ao som da música tema de seu filme gostosas, lindas e sexiestas. Com a música tema de Preta. Preta. Amiga. Apenas... Preta. Gil. Não. Amiga da Liv e Ana Carolina. Sou gostosa, lacradora, super sexiesto. Qual que é a grande pegada? Pegada. A Liv, às vezes, quando ela tenta falar rápido demais, vem uma portuguesa nela. Então, às vezes, ela tá falando com vocês mesmos coisas. Sim, que você não entende de onde surgiu. A dança que ela vai fazer lá, ela vai cantar a música junto, mas com o português de Portugal. Tá. Então, vamos lá. Tá, calma, não é foi. Calma, não, não, é só o rosto que tá querendo. Tá. Um, dois, três, foi. Hum, que bom. É idiota. Hum, que tomada. Não posso? Não posso, não é? Me talou muito. Eu vou te matar. É, se você te agra, não vai ter que talada. Eu tô muito talada. Ó, eu claramente nem meita. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Então você pode comer que tala. Mentira, ele logo eu, eu fiquei talada. Rodou! Sou gostosa, lacradora, super sexiesto. Não tá nada por sujeito nisso. Eu sei, mas eu não sei. Eu sou gostosa, lacradora, super sexiesto. Ah, consegui, consegui. Ganhou. Esse é um presente. Pode abrir. Olha a camiseta no programa. Ai, gente, eu prefiro a Kéfera. Apesar de eu ainda preferir a Kéfera, se inscreva no canal do Diego. Eu acho que é aqui, ou aqui. Eu não sei se você gosta de YouTube. É algum lugar. Tem um negócio vermelho escrito subscribe. Clica aí. Ai, meu Deus, o que eu tenho na internet? O fogão ainda tá. Tá? No ar. Não consegui apagar. O fogão!